Como vocês sabem, o Playstation é um console cheio de jogos obscuros que, em sua maioria, só ficou lá no Oriente mesmo. Inclusive, hoje a gente vai debulhar um desses títulos. O jogo que me surpreendeu em vários sentidos possíveis. A gente vai falar do maravilhoso Shippoku HALF, ou Harufu, no Daibouken, para o Playstation 1, ou também conhecido como The Adventure of Little Half. Bom, Little Half, o nosso lindo game de hoje, que o Geraldinho adorou, né Geraldinho? Oh, sei nem o que dizer, bicho. Ah, meu Deus. O jogo lançou em 97 e acabou ficando só no Japão mesmo. Sem nenhum port pra cá procedente, ou até mesmo um teste de tradução pra gente entender a história. O que, claro, não é nada que impede a gente de poder aproveitar um jogo tão bem executado quanto Little Half. A história desse jogo é, tipo, simples demais, cara. O demônio chamado Valgo invade a nossa vila, nos transforma em uma criança e sequestra a nossa mulher. E é basicamente isso. Nossa missão é resgatar a mina enquanto a gente tenta voltar a ser adulto. Simples assim. Até porque também não tem como se aprofundar muito em entender a história de um jogo que a gente não entende nada. Por causa do idioma. O jogo está em japonês, gente. Não dá pra entender nada. Dá uns... Valeu, Geraldinho. Tamo junto. Gente, o jogo tem gráficos absurdos. Cara, uma trilha sonora muito, muito boa. Dá uma olhada aí. Você pode escolher nas opções entre o modo Easy e o normal. No Easy, você só joga o jogo até o capítulo 5-3. Chegando lá, a gente derrota o nosso vilão. E o jogo acaba por aí. Você pega o ending normal, não sei. Só que, zerando o normal, o jogo vai até o capítulo 8-3. E o jogo fica muito mais longo e muito mais difícil a partir do capítulo 5-3. Dessa metade pra lá. Com isso, a gente enfrenta o True Final Boss e consegue o verdadeiro final do jogo. Se tem uma coisa que eu sempre reparo jogando videogame, é se o jogo é repetitivo ou não em questão dos seus cenários, o inimigo, seja o que for. Ralph não é nem um pouco repetitivo. Os cenários são extremamente variados. A gente joga no florestas, deserto, esgoto, seja o que for, palácio de gelo. E os inimigos também. A gente luta desde mini-robozinhos até gárgulos, demônios, voadores. Então, se tem uma coisa que esse jogo não é, é repetitivo. Mas, podem rechear a fase do carrinho da lava, porque... Meu Deus do céu! Ralph, é um jogo tranquilo até a sua primeira metade. Mas, na dificuldade normal, é que você realmente sente a dificuldade quebrada do game. Do capítulo 7, claro que tá no final do jogo. Mas, do capítulo 7 pra frente, você precisa ter uma paciência dos deuses pra avançar nas fases. Você precisa treinar e decorar bem cada cantinho. Do contrário, você é muito punido pelo jogo. A última fase do jogo era te chutar tanto, eu tenho certeza, que eu quero que você volte aqui nos comentários pra dizer se eu não tava mentindo se você for jogar o jogo. Tô até puta aqui, vai. Bom, vamos falar de mecânica agora, né? Ao longo do jogo, a gente encontra quatro coisas essenciais, né? Pro nosso gameplay. A fadinha, que ela literalmente serve como escudo. Ela absorve um hit que a gente toma dos inimigos pra gente. Porque nesse jogo a gente não tem HP, não tem nada. Se o Ralf bate alguma coisa, ele toma dano e morre. Se ele não tiver com a fadinha, ele morre. A fadinha me surge um hit pra gente. Tô sempre tentando pegar ela. Beleza? A gente tem também um pet, um porquinho da índia, ou seja lá o que for essa porra aqui, que ataca junto com a gente. Ele é bem útil mesmo. E os dois upgrades, né? Que são a Blue Sword e a Red Sword. A Blue aumenta a distância da nossa espada. E acho que o dano também, mas eu não testei. E a Red faz a gente atirar a bola de fogo da ponta da espada, aumentando o nosso range bastard. Se você juntar todos os power-ups, você fica muito forte. Pena que quando a gente morre, a gente perde tudo. O lado bom é que, mesmo a gente perdendo todas as vidas, a gente sempre volta no checkpoint específico da fase, nunca precisando resetar o game ou coisa do tipo. Bom, eu senti falta de um pouco mais de power-ups. Mas assim, não é algo tão absurdo pra eu citar como ponto negativo. Só um mini furry lá e as espadas já cumprem bem o seu papel. É, agora o Renan vai falar da parte hype que ele gosta! Obviamente, né, Geraldinho? Galera, Little Ralph tem uma mecânica foda que eu só tinha visto antes no Dragon Ball Adventure Adventure, de GBA. Porém, funciona muito mais fodaticamente aqui, mano. Durante algumas boas fights, o Ralph fica grande. Não sei porquê, não me pergunta! E o jogo se transforma num fighting game, cara. Sim, num fighting game mesmo, igual Street Fighter 2, ou seja o que for. Eu não preciso dizer o quanto que eu hypei isso na hora por ser um fã absurdo de fighting game. O modo é bem consistente, é bem melhor que muitos jogos de luta por aí. E eu adorei isso, cara. Adorei mesmo. A Final Boss Battle do jogo, a gente luta dessa forma. E pra mim foi uma surpresa absurda. Só esse modo já fez esse jogo crescer muito no meu conceito. Pra terminar, Little Ralph é um game que acerta demais em sua forma. É um game de plataforma muito consistente, que consegue te prender pela diversão, jogabilidade e lindos gráficos. E, obviamente, essa trilha sonora linda demais, né? Mesmo com essa dificuldade louca lá pro fim do game. Que eu acho que deve ser o único ponto negativo que eu tenho pra dizer. Se é que isso seja considerado algo ruim, né? Mesmo. Eu amei o game. Joguei no fácil, no normal e o modo de luta me fez vomitar o arco-íris. Como vocês poderam ver. Eu morri várias vezes na luta final. E mesmo assim eu não ligava, porque tipo, eu ia jogar, mas fecha em game, sabe? E assim, basicamente, vão jogar o game. Vale muito a pena. É um jogo obscuro, maravilhoso. Que merece ser conhecido por mais pessoas. É nóis? Beleza! Com o game de gente, eu tô no pé! Fui! Fui!